Música Salve família, suave cachorra Bom família, muita gente pediu nos comentários E o grau de landinha, não vai ter mais cachorro? Então moleque, é domingo, agora é 5 5 horas da tarde eu acho, mais ou menos Vou subir lá no distrito lá, ver se tem uns moleque Empinando lá, dar um grauzinho pra vocês verem como é que tá A apaihaçada, não manjo muito, mas vocês estão ligados Aquele jeitão né, lembra né, vamos lá Dá uma força lá no Facebook, Bruno Mosca E Instagram, Mosca Bruno E é isso galera, então tá vindo lá Eu, minha namorada, manda um salve lá amor Passando aquele perfuminho pra tirar aquela A bactéria do corpo, tá ligado cachorro? Que o bagulho é louco, firmeza? Então vamos acompanhando lá o rolezinho aí E ver se a moleca tá dando um grau lá mesmo Lá na apaihaçada daquele jeitão, firmeza Ô família, chegamos no distrito aqui, tá ligado cachorro? Mas olha aí Ninguém, viado Ninguém, não é ninguém, não tem nem uma formiga Na rua pra contar a história Olha lá gordinho, vai dar um roleto de landinha Olha lá gordinho, dá um grau pro molecada Vê cachorro Chama no grau Aí o bagulho berra, menino Vai, Jão Vai vir o gordinho aí agora Mostrando pra vocês aí o grau Vamos ver, hein Mano, não tem ninguém, viado Eu achei que a molecada tá tudo aqui em peso hoje Dando um grau, tá ligado? Não tem ninguém, só nóis Só nóis na apaihaçada Mas eu vou dar um grauzinho aí Pra relembrar os velhos tempos, tá ligado? Achou? É Gordinho, gordinho, tá que tal a camadinha Hum, gordinho da Falco Ih, tinelão, dá uma olhada É, se for, não vai dar grau tinelo mesmo, cachorro Bom, família, montamos Tá aquela ligadinha no painel Acabei de dar uma abastecida, tá ligado, cachorro? Daquela partidinha Daquela ligadinha no xenon Ô, família Pra quem já me conhece Sabe que eu não manjo muito no grau, tá ligado, cachorro? Tô Daquele jeitão, meio que aprendendo, tá ligado? Vai, vamos aí, né? Tô vendo uma motinha ali Primeira Jogou a segunda Tá vendo, cachorro? Agora ele vai aprender essa passada aí, tá ligado? Mano, eu tô quase matando, viado Vão um pouquinho eu mato essa porra, viado Vira, viado Hã? Aguada, hein, cachorro Tô quase, hein, cachorro? Tô quase, hein, cachorro? Ai, se não Família Mano, dá uma olhada, viado Eu não sei se agora, porque eu tô gravando Eu não vou conseguir Mas, ó, presta atenção Calma aí Calma aí Calma, bateu Calma aí, ó Vira, mano? Tô aprendendo, cachorro Tô quase, hein Tá vendo? O bagulho é só treinar E aí, família Se eu não conseguir hoje Eu vou vir durante a semana Eu vou dar um treino Vou gravar pra vocês Eu quero que vocês participem disso Ah, mano Um pouquinho mais, viado Pra trás, mano Eu tenho que controlar mais no freio Mas meu freio tá esquentando Porque eu tô segurando muito no freio Tá ligado? E meu braço tá doendo Os caras falaram Que quando o braço começa a doer E o freio começa a esquentar demais Mano, já tem que dar uma parada Tá ligado? Porque senão vai dar cagada ainda, mano E eu caio calandinho Você tá ligado que eu choro Uns três dias, mano Olha aí Ela passou Você viu agora com o jeito que ela passou Meu pé já ficou no freio Daí é pra vocês terem uma noção Tem que ter a noção do freio Vamos lá em família Mano, eu tô quase, viado Daí é um pouco do meu medo Por causa da minha perna Entendeu? E aí família Vamos deixar o like aí, né mano Por causa do grau, caralho Vocês pedem, pedem grau Olha aí, tá aí o grau Fica com a coisa que eu tô sozinho aqui hoje Tá ligado? Trocando de marcha aí no alto Agora que eu tenho que aprender a matar Jogou a quarta ali, matou E é tchau na descida É, molecada A neta aí no No aprendizado, tá ligado? Galera, tem zoeira Minha mão tá cansando, cara Não tô conseguindo mais Mais acelerada ele Você tá em primeira? Joga a segunda Vai, vai devagar Aí ó É, vou jogar a quinta Porra Ó, galera Ó, devagarzinho pra mim Ó Entendeu? Vamos tentar dar uma matadinha, galera Eu vou dar uma encerrada por aqui Ó, sem matar, ó Olha o acelerador, ó Viu? Vão, que ela tem força, viado Pra abordar Vão, vocês a landinha, né, cachorro? Só o trau Vão, gordinho Chama no grau, caralho Bom, família Vocês viram aí a palhaçada, mano? Tô quase matando Cachorro Mãos Trei, treininho Pá, né Já tá lá Já matando na embreagem Firmeza É que eu tenho dó, né, cachorro De ficar ajudando a landinha Seram uma pessoa tão bonita Na minha vida Cachorro Minha namorada com ciúmes Morteando também, viu? Muito Falta Foi então, galera Então foi isso daí É Vamos dar aqui, gordinho Que dá um role com ele Ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó, que louco Não dá nada Lembrando aí Que as fotos Vai tá tudo lá no meu Facebook Bruno Mosca, cachorro Firmeza? Vamos dar uma força Pra não ir na palhaçada lá Então é isso, galera Valeu, valeu pelo apoio aí Tamo junto na palhaçada Olha essa foto, viado Vai tá lá no Facebook, cachorro É, no Facebook Vamos, moço Ó, avião Nossa, só é essa pra mim Isso aí é meu tio, cachorro É Falou, tio É nóis, moleque Então é isso, galera Valeu mesmo aí Pela cachorrada aí Que tá acontecendo na nossa vida aí E vamos que vamos Que o bagulho é louco Firmeza E vai ter mais grau aí É só vocês terem paciência aí Que a gente tá gravando uns par de vídeo aí, beleza? E se vocês gostou Deixa o like pra nóis Fortalecendo o canal Tudo na palhaçada E vamos que vamos Que o bagulho é louco Falou, tchau, tchau É nóis, carai E aí